Salve, salve galera! Aqui é o Breno Assunção, sou desenvolvedor aqui na EBC. Nós estamos preparando uma série de ações para cobrir a apuração das eleições de 2012. Uma delas é fazer o acompanhamento em tempo real da apuração em cada cidade. A nossa equipe, que está na sala de guerra, preparou toda a apuração, todos os cálculos em cima dos dados do TSE. A EBC é uma empresa parceira do TSE, então tem acesso aos dados em tempo real. Essa equipe preparou todos os dados, fez o processamento, os cálculos, e nós vamos exibir isso no portal principal da EBC. Temos uma página especial só para cobrir as eleições, e lá você vai encontrar as informações das últimas apurações realizadas pelo TSE. Então, minuto a minuto, segundo a segundo, todos os dados vão estar lá para vocês. Teremos uma sessão com as principais cidades, as principais capitais. Mais abaixo, teremos na página ainda um destaque de tudo que está sendo passado, que está sendo veiculado na TV. Teremos também um cockpit, que vai ser um monitor em tempo real, segundo a segundo, do que está acontecendo nas cidades com mais de 200 mil eleitores. Isso você vai acompanhar diretamente na página da EBC, sem precisar ficar dando refresh na página. É uma coisa em tempo real. Basta abrir a página e deixar o monitoramento acontecer. Caso a sua cidade não tenha mais de 200 mil habitantes, você vai poder pesquisar também no site e abrir o acompanhamento da sua página, da sua cidade. E lá você vai estar acompanhando a apuração, tanto de prefeito quanto de vereador. A EBC tem a expertise de, por exemplo, na eleição de 2010, nós conseguimos antecipar em 15 minutos o resultado do TSE. Porque a nossa equipe fez todo um trabalho de identificação dos dados e tratamento deles para antecipar os resultados. Então a gente espera que esse ano também a gente consiga essa antecipação. Então, não percam. Tem que acessar pelo site ebc.com.br barra apuração 2012. E lá você vai encontrar em tempo real a apuração do seu município. Minuto a minuto, segundo a segundo. É isso aí, galera. A gente se vê lá no site da EBC. A gente se vê lá no site da EBC.